Amado e amada de Deus, hoje dia 5 de dezembro, segunda-feira, levanta dessa cama, vamos tomar nosso café, vamos aí nos colocar na presença de Deus, que esse Deus é maravilhoso e vai abençoar mais uma semana da nossa vida, faz aí sua oração, vamos ouvir a palavra de Deus e confiar que bênçãos e graças serão derramadas sobre todos nós, nada de começar a semana com pessimismo, nada de começar a semana colocando um fardo sobre as suas costas de negatividade, não, tira, tira todo esse fardo de negatividade, vai se apropriando de Deus, não, e dá esperança e dá confiança, essa semana vai ser uma semana abençoada, essa semana vai ser uma semana de graça, nessa semana Deus vai cuidar de mim, eu vou conseguir aquilo que eu estou me propondo, vamos confiar, muda muito o modo como nós começamos, não que a gente tenha que começar com o pé direito, não nesse sentido, mas um pé direito dentro da nossa mente, o pé direito na verdade é começar acreditando e não começar desacreditando, então vamos acreditar, vamos ver o que Jesus hoje também quer falar para nós no evangelho, o evangelho é de São Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26, eu acho que aqui acaba saindo um pouquinho mais do barulho da rua, peço desculpa para vocês, mas é que tem uma avenida aqui na frente da minha casa, mas vamos lá, um dia Jesus estava ensinando, a sua volta, estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor o levava a curar, uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo, devido a multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus, vendo-lhes a fé e lhe disse, homem, teus pecados estão perdoados, os escribas e fariseus começaram a murmurar dizendo, quem é este que assim blasfema, quem pode perdoar os pecados se não Deus, conhecendo-lhes os pensamentos Jesus respondeu dizendo, porque murmurais em vossos corações, o que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados ou dizer, levanta-te e anda, pois para que saibais que o filho do homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para a casa, imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para a casa louvando a Deus, todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas maravilhosas, palavra da salvação, glória a vós Senhor. meu irmão, diga isso você, esta semana eu vou ver coisas maravilhosas, já começa profetizar aí na sua semana, já começa mentalizar e clamar, eu vou ver coisas maravilhosas nesta semana e de fato, você sabe que essa passagem, a gente vê coisas maravilhosas de Deus, mas coisas maravilhosas do homem também, você sabe que eu falo que eu quando lê essa passagem eu falo assim, Senhor me mande amigos como o desse paralítico, são esses amigos que eu quero, gente presta atenção, Jesus estava lá, tinha uma multidão ao redor dele, Jesus estava numa casa, trouxeram um paralítico, os amigos desse paralítico levaram esse paralítico no leito, não é numa cadeira de roda não, não tinha cadeira de roda, era no leito, né, ou seja, sustentando todo o peso, e é o que que aconteceu, não conseguiam chegar até Jesus, não achando por onde introduzi-lo, subiram ao telhado, abriram as telhas e desceram o paralítico por cordas até onde Jesus estava, isso não é uma coisa maravilhosa de se ver, eu fico pensando se, é lógico, né, eu brinquei, né, eu quero amigos desse nível, mas ao mesmo tempo eu também preciso ser amigo desse nível, onde eu não vejo empecilho para ajudar o outro, onde o empecilho eu consigo ali, né, superar, né, eu consigo enfrentar, eu consigo criar um novo caminho, eles poderiam ter dito ao paralítico, olha amigo, não tem jeito, não tem como chegar lá, vambora, não, vamos subir no telhado sim, mas é muito difícil, eu posso cair, não, a gente vai conseguir, vamos, entende? o que que é não desistir do outro, né, se já era difícil carregar aquele paralítico de tão longe, imagina subir no telhado esse paralítico, imagina, mas eles fizeram isso, né, então eu falo que essa passagem é poder enxergar essa coisa maravilhosa do homem, né, ao ponto de a gente se perguntar, será que eu consigo ali enfrentar as situações para ajudar o próximo ou eu me apego às desculpas e falar, ah, não posso, não tem jeito, é muito difícil, né, eu preciso olhar para esses amigos, né, desse paralítico que não, né, não ficaram ali, né, não deixaram a situação, impedi-los de concretizar a ação, né, e ali se tem a coisa maravilhosa do homem, tem a maravilhosa de Deus, né, ali também é em abundância que acontece a graça de Deus, Jesus vendo aquilo, né, a fé daqueles amigos, daquele paralítico, né, vendo-lhes a fé, ele disse, teus pecados estão perdoados, né, e aí os escribas, mas quem que é ele para falar que os pecados estão perdoados? Gente, Jesus é o Filho de Deus, né, é o Filho de Deus, e ali então ele faz assim, olha, por que que vocês murmuram? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, né, para que saiba que o Filho do homem tem na terra poder de perdoar os pecados, para que saiba que eu sou Jesus, o Filho de Deus, se eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus, eu tenho o poder de perdoar os pecados, eu te digo, levanta-te, pega teu leito e vai para tua casa. E ele levanta imediatamente e vai para casa louvando a Deus, né, olha que a sua semana começa, comece com coisas maravilhosas, como começou, né, essa nova vida desse nosso amigo paralítico, né, e eu imagino assim, a alegria tanto do paralítico e a alegria também dos amigos do paralítico, porque é tão bom poder participar de uma graça de Deus, é uma das minhas grandes, 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 grandes alegrias dentro do hospital. Você não tem noção e tem gente que fala, Padre, mas como que você vai dar a conta? É muito sofrimento, mas é que a alegria também, ela é muito grande, porque quando a graça acontece ali, a pessoa fala, Padre, eu estou curado, e eu vim na missa, eu rezei com o Senhor e as coisas foram tão boas, Deus cuidou de mim, as Suas palavras me deram força e ali eu fui entendendo mais de Deus, olha aí, hoje eu tenho a cura, eu sou um novo homem, uma nova mulher. Meu irmão, olha a alegria de poder participar dessa coisa maravilhosa que aconteceu na vida do irmão, né, então a alegria desses amigos também foi uma alegria grandiosa, de poder ter participado dessa vitória, né, você também é chamado a participar da vitória do seu irmão, do seu amigo, né, sendo amigo como esse, né, e acreditando que Deus pode fazer coisas maravilhosas. Então vamos rezar para que essas coisas maravilhosas aconteçam na nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.